Bom dia, Clara. O que você está fazendo aqui? Eu vim visitar o seu padrinho. Estou preocupado com o estado de saúde dele. Felizmente ele já está bem. Mas se tivesse acontecido alguma coisa com o meu padrinho, Genor, você ia direto para a cadeia. Como você mesmo disse, não aconteceu nada. Então, eu não vou para o lugar nenhum. Seu infeliz. Calma. Sai da minha frente. Ontem eu fiquei com vontade de te dar um beijo. Eu queria saber se até nisso você também é parecida com a sua mãe. Algum problema, Clara? Nada que eu não possa resolver sozinha. Obrigada. Tudo bem com você? Tudo bem, doutor. Tudo ótimo. Estou vendendo saúde. Se mais alguém queira comprar um pouco, eu estou vendendo. Com licença.